Música Música Vem, ô Jesus, venha por pra ajudar no combate final São Miguel Aranjo, defendemos o combate 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 E o previsto, venha a chefe, toda E isso vai ser o combate São Miguel Aranjo, defendemos o combate São Miguel Ataljo, defendemos o combate São Miguel Ataljo, defendemos o combate São Miguel Ataljo, defendemos o combate São Miguel Ataljo